Está consumado. Com estas palavras, após seis horas de agonia na cruz, Jesus inclinou sua cabeça, entregando seu espírito ao Pai. Seu corpo permaneceu na cruz por um curto período, antes de ser retirado e preparado para sepultamento por José de Arimateia. Três dias depois, corpo e espírito se reuniram e ele ressuscitou dos mortos. Após a ressurreição, Jesus apareceu aos discípulos, começando por Maria Madalena, antes de ascender ao céu. Contudo, muitos questionam o que ocorreu com o Cristo nos três dias entre sua morte e ressurreição. O mistério acerca dessas setenta e duas horas está mais enraizado em interpretações teológicas e tradições. do que em narrativas bíblicas explícitas. Uma dessas tradições diz que Jesus, em espírito, desceu ao inferno para pregar a salvação aos mortos. A principal base bíblica para essa interpretação é encontrada em passagens como esta, presente na primeira epístola de Pedro. Porque também Cristo morreu uma única vez pelos pecados, o justo pelos injustos, para conduzir-vos a Deus. Morto sim na carne, mas vivificado no Espírito, no qual também foi, e pregou aos espíritos em prisão. Para muitos teólogos, a palavra prisão, aqui usada por Pedro, refere-se especificamente ao Hades, usado em algumas traduções da Bíblia para se referir ao mundo dos mortos ou a um estado intermediário entre a morte e a ressurreição, e também ao inferno. Essa interpretação sugere que, após sua morte na cruz, Jesus desceu ao Hades para proclamar sua vitória sobre o pecado. O Cristo levaria, então, a esperança da salvação aos espíritos que estavam ali há muitas eras, desde os tempos de Noé, quando toda a população mundial foi exterminada no dilúvio, com exceção dos oito a bordo da arca, salvos por Deus. Pedro acrescentou que o Evangelho foi pregado aos mortos para dar às pessoas falecidas a oportunidade de serem julgadas em termos de igualdade com os vivos. Já a citação, Jesus desceu às partes mais baixas da terra. Aquele que desceu é também aquele que subiu. É encontrada em Efésios. Alguns teólogos interpretam as partes mais baixas da terra como Hades ou o inferno, apesar do texto não fornecer detalhes sobre como teria sido esta visita aos domínios de Satanás. Também de Efésios, vem outra passagem que ajuda a esclarecer os eventos dos três dias. Quando Jesus subiu, levou muitos cativos. Seriam estes cativos as almas sofredoras até então presas no inferno? Estaria então este texto fazendo referência à reunião dos mortos, agora redimidos de seus pecados, no paraíso? Embora os detalhes desses eventos não estejam explicitamente descritos na Bíblia, as palavras de Jesus nos proporcionam confiança para afirmar que Ele foi para o paraíso após proclamar Sua vitória sobre a morte e completar Sua obra de redenção. Mas uma das revelações mais claras sobre o paradeiro de Jesus nos três dias após Sua morte pode ser obtida de Sua conversa na cruz, uma passagem comum em todos os quatro evangelhos. Jesus foi crucificado ao lado de dois ladrões. Um deles pediu que Jesus se lembrasse dele quando entrasse em seu reino. Jesus respondeu, Em verdade vos digo que hoje estareis comigo no paraíso. Isso sugere que após a morte Jesus foi diretamente para o paraíso, considerando Sua entrega do Espírito nas mãos de Deus. Não existe um consenso universal sobre a natureza exata da descida do Cristo ao inferno. E algumas tradições cristãs não adotam essa interpretação como parte central de Sua doutrina. Mas a força da mensagem é clara e não depende de interpretações. Jesus trouxe esperança e salvação onde antes só existia medo e castigo eternos.